Amanhã, Nativa, nessa sexta-feira maravilhosa. E aí, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Muito prazer. Eu sou a BV, junto com o Nat. Bom dia! Amanhã, Nativa! Ah, Nativa, tudo é muito mais. Bom dia, bom dia, meu povo! Eita, nós lá em casa, viu? Tudo certo aí, minha amiga? Ah, mais ou menos, viu? Os amigos, minhas amigas. Toda semana é isso, olha. A imunidade da Natália é uma imunidade de milhões, viu? Imunidade de milhões? Graças a Deus, eu tô ótima hoje. Hoje você tava... Mas você ficou ruim antes de mim, mas eu não fiquei ruim porque eu peguei de alguém. Porque eu mesma causei em mim isso. Porque eu fiquei de cabelo molhado, né? Verdade. Aí, no mesmo dia, eu já tava com muita dor de cabeça. Foi a minha culpa mesmo. Culpa sua. Ele é bom. Muito obrigada por tirar da minha sopa. E do secador que queimou. Bom dia, meu povo! Sexta-feira maravilhosa pra todos nós. Até que, enfim, a sexta-feira chegou. Ó, bota um casaco. Ah, por favor, né, gente? Né? Um casaquinho mais forte hoje. Que que era aquilo hoje de manhã? Ai, parecendo Cidade Fantasma. O Devoeiro. O Devoeiro. Silent Hill. Ainda não coloquei pra você ver. Ai, eu quero ver esse vídeo. Mas eu acho que eu não vou assistir o filme, não. Não, o filme você não vai assistir, não. Porque é meio terror. Eu não gosto. Tenho medo. Depois não durmo. É a noite. Eu assisti faz muito tempo. Minha filha era pequena ainda. Eu assistia primeiro. Depois eu ia assistir o segundo. Mas o final já foi tão traumático pra mim que eu... Eu prefiro não... Eu não assisti, mas eu vou voltar a assistir. Ah, não. Pelo amor de Deus. Eu quero saber o que aconteceu. Mas, enfim. Gente, manhã nativa desse jeito. A gente já começa na resenha, já. Conversar, afinal de contas, é sexta-feira. Mais um final de semana. Quero te fazer um convite. Passar essas três horinhas aqui junto com a gente. Ouvindo Moda Boa. Papiando com a gente também, né? Óbvio. Claro. E também tem babados, né? Olha, a gente vai falar da namorada do João Gomes. Porque ela contou como que ela descobriu a gravidez. E se foi tranquilo pra ela. Ou se ela não curtiu muito no começo a ideia. Vou falar também da Virgínia, que reclamou do Zé Felipe. Do que será que ela reclamou? Ela reclamou alguma coisa do Zé Felipe, viu? O que será? E teve reencontro de casal, ex-casal, que brigava muito. Mas agora parece que a situação tá amena, amenizada. Eita, gente. Quem será que é, hein? Eu conto pra vocês já, já. É terapia de ex-casal. Terapia de ex-casal, né? 8 e 4 da Nativa. Estamos ao vivo no nosso canal do YouTube também, Nativa FM Campinas. Corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o seu joinha. E bora participar com a gente. Deixa eu ver quem que acendeu a luz. Ah, o Vanderlei. O Vanderlei. Chegou por aqui primeiro, o Vanderlei. Com certeza ele tem o sininho ativado, né? Já, com certeza. O Tio Zé também, bom dia pra você. O Tio Zé falou que foi o primeiro like e foi o dele. Muito bem. Ah, bom. O Valdemir. Valdemir, bom dia. Valdemir de Morungaba. Um beijo pra Morungaba. Olha, Morungaba, agora tomando um chocolatinho quente. Ah, para, hein? Que delícia. Traz pra gente, tá bom? Obrigada. Não, eu que tô imaginando. Ah, você tá só imaginando. Tô imaginando. Eu também tô. Tá ótimo aqui na minha cabeça, tá lindo. Que delícia. Delicioso. Com pãozinho de queijo. Que gostoso. Ah, não dá não, que delícia. Elisabeth, bom dia. Isa, bom dia pra você. Afonso, lá de Sabará, junto com a gente também. A Cristina, oi Cris, bom dia. Sextou, mulher. Também, deixa eu ver. A Vilma de Pedreira, né? Um beijo pra você. A Vilma sempre tá com a gente. A Olívia. Olívia. Nome lindo esse nome. Olívia. Olívia, eu gosto. Se você tivesse mais uma filha, seria Olívia. Já vou colocar Olívia, pronto. Boa. Solange, oi Sol, bom dia. Elaine Pompeu, de Valinhos. Oi, Elaine. Bom dia pra todos vocês. Muito obrigada pelo carinho. E corre lá pra você bater um papo com o pessoal também da nossa live. É o seguinte, gente. Nosso assunto de hoje é... Olha só. O dono de um restaurante levou um padre... Um padre? No local do restaurante. Aham. É... Pros funcionários confessarem um roubo. Mas como assim? Ai, que horror. Uma taqueria, um restaurante de comida mexicana nos Estados Unidos. Sob investigação por salários reduzidos, né? Enfim. Trouxe um padre pra fazer com que os trabalhadores confessassem os pecados que haviam cometido no local de trabalho. Levou o padre já pra dar uma assustada, né? Levou o padre lá. Ah... Enfim, a taqueria Garibaldi já estava sob investigação do Departamento de Salários e Horas. Certo. Quando um dos proprietários ofereceu os serviços do padre aos funcionários em novembro de 2021. Apenas para os funcionários católicos do restaurante. Tudo bem? O objetivo era fazer com que eles confessassem ter roubado o restaurante de comida mexicana. Oh, meu Deus. Conforme acreditava o dono do estabelecimento. Ah, porque aí, né? Com certeza eles iriam falar pro padre. Não é? Oi, gente. A gente na situação. Oi, gente. Vamos lá e depois o padre você me conta, viu? Por favor, você me ajuda. Enfim. Até uma garçonete lá falou assim, olha, eu achei a conversa estranha, diferente, né? Das confissões normais. Em vez de confessar o que ela queria, né? O padre informou que faria perguntas pra tirar os pecados dela. Ai, meu Deus. É. Em uma declaração que foi anexada ao processo do Departamento do Trabalho, movido contra o restaurante, né? E seus proprietários no ano passado. Ela diz assim que ele perguntou se ela já havia sido parada por excesso de velocidade, se tinha bebido álcool, se havia roubado alguma coisa. Olha as perguntas do padre. O padre tinha principalmente perguntas relacionadas ao trabalho. Que padre é esse, gente? E falou assim, eu achei estranho. O padre perguntou se havia roubado alguma coisa do trabalho, se eu cheguei atrasado no meu emprego. Isso é coisa que o padre pergunta. Será que ele é padre mesmo? A outra coisa que ele perguntou, se eu fiz alguma coisa pra prejudicar meu empregador. Se eu tinha alguma intenção em relação ao meu emprego. Eita nóis. Isso aí é entrevista de desemprego, parece. Que isso, Jesus. O dono do restaurante contratou um padre pros funcionários pra ver se alguém tinha roubado, se alguém tava querendo passar ele pra trás, se alguém tava querendo prejudicá-lo. Achei o auge. Não é? Aham. Gente, que situação, hein? Que situação é essa? Olha, sexta-feira, sexta-feira, eu quero saber de você. Chuvosa. Você contrataria o padre pra investigar quem, hein? Nossa. Depois ela vai querer investigar o marido, hein? É, eu acho que o maridão, né? Lógico. Mas eu acho que ele não falaria nada pro padre. Não. Gente, olha que situação. Eu vou contar, porque tem a ver. Hã. Uma vez, meu marido foi fazer, quando ele era criança, aquela confissão. Falando que vou pegar o celular. A confissão pro padre, né? Porque teve... tem que fazer a confissão pro padre pro primeiro... primeira comunhão. Então, se eu fazer a primeira comunhão, você tem que fazer a confissão. Aham. Ok. Aí ele chegou lá pro padre e o padre perguntou, ah, e você frequenta a igreja? Qual igreja? Ele virou e falou assim, ah, eu frequento a igreja Nazareno. Aham. Que é uma igreja evangélica. Sim, sim. E aí todo mundo ficou rindo, porque ele falou pro padre que ele iria em outra religião, né? Aham. E aí foi muito engraçado, porque criança fala todas as verdades. Fala, verdade. Aí o padre falou pra ele assim, olha, mas eu aconselho que então, como você vai fazer a primeira comunhão, que você frequente aqui, a nossa igreja e tudo mais. Ele falou, ah, minha mãe não gosta daqui, não. E é engraçado, porque a criança é muito sincera, né? Então eu acho que ele não se confessaria pro padre de jeito nenhum. Não. Porque ele não se confessou quando era criança. Imagina agora que já é adulto. Então. Não é? É, não sei. É, não sei. Mas, pensando bem aqui, você é boa de pegar a mentira no ar ou não? A pessoa for muito boa, não passa a régua. Eu sou boa de pegar a mentira no ar. Você é boa, é? Eu sou. Eu pego na hora. Não precisa de chamar ninguém pra investigar, não? O povo não sabe mentir. Não sabe mentir. Não sabe mentir. Não adianta querer mentir pra mim, que eu já sei que é mentira. Mas aí eu me faço de dom, de, ah, sabe? De boba. De boba. Ah, tá bom. Ah, com certeza. Aham. Tá. Você é boa de pegar mentira no ar? Eu sou. Eu sou muito observadora, assim. Eu observo bem as pessoas falando. E aí é fácil de pegar, né? Enquanto eu tô quieta, ouvindo o que a pessoa tá falando, a minha cabeça tá trabalhando ali dentro ali. O tico e teco tá funcionando. Você também? Você que tá ouvindo a gente. Você é boa, assim, de pegar a mentira no ar? No ar. No ar? Ou você precisa de ajuda dos universitários? Ixi, será? De terceiros. Participa aqui com a gente. 19, 9, 9, 8, 6, 6, 8, 9, 3, 0. A Sol falou. Eu pego a mentira no ar. Isso aí, Sol. Pego a mentira no ar. Tem alguma história que você já falou assim? Olha, tava mentindo isso daí, hein? Vários, né? É, vários. A gente pega. A gente finge que não, mas a gente sabe que sim. Mas tem gente que conta aquela mentira, que é a mentira bem contada. Sim. E tem gente que gosta de mentir também, né? Que aí você... É, que você pega e fala assim, olha, se eu não conhecesse a pessoa, eu compraria essa. E tem aquela pessoa que mente, 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 somente. Você fala, não é possível. A pessoa acredita na própria mentira. É verdade. Não é? Aham. Enfim. Bora participar. Bora. Mas eu achei esse negócio de contratar o padre pra confessar. Doido, né? Eu achei ele ousado. E eu achei o padre também ousado de ir lá e fazer as perguntas específicas. Então tá bom, vou lá descobrir pra você quem é que tá tentando passar você pra trás. Trâneo. Eu acho que aqui no Brasil não ia funcionar, não. Não. Não ia. É um jeitinho brasileiro. A pessoa faz a coisa errada, mas não conta de jeito nenhum. Não, jamais. Jamais. Mas, ó, vou falar. Mas se contou pra um amiguinho do lado, aí já deu ruim. A fofoca já espalhou, viu? A gente não consegue segurar. Não, eu não consigo segurar nada. Não me conta. Pelo menos pra uma pessoa você conta. É, não me conta que eu vou contar. É, então. Eu conto pelo menos pra uma pessoa. Pelo menos pra uma pessoa em casa eu conto. Isso, alguém vai saber. Se ele vai segurar aí, já não sei. É, complicado. Obrigado, hein? Ai, gente. Ai, ai, viu? Bora. Bora. Dezenove, nove, nove, oito, meia, meia, oito, nove, três, zero. A Isa mentiu uma semana e na outra contou outra história. Ai, meu Deus do céu. Meio de uma semana, na outra esquece da mentira, né? E já vai e conta outra história. Já muda tudo. É verdade. Aí você tem que contar a mentira e tem que segurar a mentira. É, você tem que fazer a história na sua cabeça e a deletar a real. Por isso que quem mente de verdade, quem mente com força, segura a mentira. Porque ele acredita na própria história. É. Então pra ele é aquilo. É verdade pra ele. É verdade. É isso. O que que tem de presente hoje, Nath? Hoje nós temos quatro ingressos pro Passeio de Maria Fumaça. Ai, que gostoso. Passeio de Maria Fumaça. Que delícia. Dezenove, nove, nove, oito, meia, meia, oito, nove, três, zero. Vem participar.